Fala galera! Beleza? Aqui que tá falando o Fax aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, estamos aqui novamente jogando Terra Tech né galera? Exatamente onde hoje vamos continuar nas missões aqui, nesse tratorzão boladão aqui que eu tô fazendo E eu tô na dúvida mano, se eu deixo só duas rodas, quer dizer, quatro rodas e tal, eu não tô gostando muito direito que ele vira, ele vira muito, tá ligado? Ele vira muito, apesar que é bom fazer curva, tem bastante manobrabilidade Mas hoje, vamos continuar aqui, esse trator ficou bom, ele tá com bastante arma Eu tava precisando colocar uns negócios de uns escudos nele né mano, uma bateria e uns escudos Só que eu tô querendo pegar uma bateria maior, eu sei que dessa Geocorp tem uma bateria maior e tem uns esquemas de carregar Então eu acho que eu vou deixar pra colocar isso depois, quando tiver já carregando e tal Olha como é que tá aqui, a gente tem a bateria aqui Tem uma bateria, olha, tem umas armas aqui mano Dá pra soltar isso aqui já? Isso aqui vai pegar, ó, isso aqui também Também, porque essas coisas aí eu tinha colocado tudo... Não cara Eu tinha colocado tudo Pra... porque eu não tinha onde guardar os itens antes, agora tem né mano? Então tá muito mais tranquilo Eu podia pôr uma luzinha dessa aqui atrás também Aqui ó Assim ó, tá mais bonitinho Com umas dessas aqui Ixi mano Não dá não Aqui dá Vou colocar umas luzinhas assim ó Ah beleza, pra ficar melhorzinho Show de bola E agora põe em cima assim? Agora sim mano, agora a gente tá armado Show, vamos fazer o seguinte Vamos procurar alguma missão e ver se a gente consegue mais itens Com esse negócio aqui de pegar item vai ser mais fácil A gente pode fazer bastante scavenger no caminho Destrói enemy backup Vamos lá, aceitar missão Eu acho que eu consigo bem resistir agora as batalhas Eu queria ter já um esquema de defesa Mas... Vamos assim mesmo Deixa eu só ver se eu consigo matar um bichão ali ó Já começa a dar tiro assim Tava minerando filho Coitado Já explodiu mano Ou não Explodiu agora Beleza A gente pega os bloquinhos aqui A gente boa que a gente vai carregando as coisas agora Com esse imã maluco Tá ligado? Vamos Vê pra onde Tem um outro inimigo aqui na frente Dá uma olhada aqui Ó Só vem, só vem Nossa, tudo pequenininho Nossa, dá nem graça Pegar os blocos velhos desse bicho aqui Não vai dar nem graça Vai colando tudo nele mesmo É muito louco esse blocão Tá, vamos lá A missão é aqui Vamos ficar mais de longe Aqui de longe a gente tem vantagem Querido teu Caraca, o cara é duro hein mano Agora eu comecei a acertar Eu não tava acertando Beleza Explodi Peguei um monte de peça Caraca mano Vem grudando tudo Eita, tem mais? Rapaz Ah, mas esses caras Não tão me dando muito dano Tá bem de boa na real Bom, peguei bastante arma Peguei bastante bloco Vou virar o scavenger Olha aqui o tanto de bloco eu tenho Eita mano Que que é isso? Olha o tamanho dos rodão Eu consegui mano Que que é isso aqui? Nossa mano Todos os negócios que nem eu sei Que que é véi Eu tô com as armas meio podre Tá, vamos de volta lá Pra guardar todas essas coisas Vamos regenerar primeiro Essas peças aqui Que tão podres Que a gente pegou né mano Vamos guardar peça podre A toa Aí, regenerou É, esse negócio Tá meio pequeno Vou pôr tudo aqui Ó, tem que ver Que é esse blocão mano Deixa aqui fora Que que é isso mano? Pô, não sei Que que é esse blocão não mano Vou jogar ele lá Pra entender o que que é Eu só entrar de frente aqui Pra dar uma recarregada Nas minhas coisas da frente Beleza, show Vou passar aqui no meio Pra descarregar esses itenzinhos Show Deixa eu ver aqui O que que é esse negócio Ah, é o imã de sucata mano É o imã de sucata Acho que é igual Esse cara aqui Só que é menorzinho Deixa eu ver aqui É o imã de sucata Bacana Ó, eu acho que Esse aqui ficou mais legal Apesar que o outro Combinava bem também Esse cara aqui Deixa eu ver Bloco magnético Eu sinceramente não sei a diferença Mas esse bloco magnético Aqui ele tá parecendo mais fortão Entendeu? Se for só pra sucata Ele vale mais a pena Pô, esse aqui é um limão mesmo Eu tava achando Que ela ia ficar louco Não, realmente é um limão Beleza, eu vou pegar Fazer o seguinte Vou pegar mais uma missão Dessa Geocorp aqui Pra ver se a gente termina Logo isso aqui Entrar na área da missão Beleza Vamos lá Pra cá Tem um cara querendo matar Mano Sério, velho Que lindo Desse jeito que ia matar Nossa, ele me deu os daninhos Tá, beleza Peguei um monte de sucata Ah, vamos pegar Já que a gente já derrubou A árvore aqui mesmo Vamos pegar aqui Os negocinhos E partiu missão Beleza Chegando na área da missão aqui Delivery crate Em algum lugar Tá em algum lugar da área Caixa de entrega Acho que eu achei Achei, boa Tá, me deu mais uns bloquinhos Um bloco rosa, mano Tá, nem um bloco bom, mano Ah, velho Essas missão Tão muito paia, mano E tem um inimigo ali na frente Esse cara é maiorzão, mano Atirar nele de longe Assim Fica mais fácil Aí eu apelei, né, mano Aí eu apelei É, ele era grandão, mano Caraca, mano Cadê seu core, velho Eita Tinha muito bloco Esse carinha Vai sair correndo Não Volta aqui Tá ali Tá ali o core dele Explodiu Morreu Eita, mano Olha o tanto de pés Que eu tenho aqui Na lixeira Caraca, velho Tá chegando Carregadaço Aqui na base Ele vai recuperar Todos os negocinhos Deixa eu ver Se eu recupero aqui Os blocos Mano Eu preciso colocar um desse No meu carro, mano Negócio de carregar, mano Preciso de um método de bateria Deixa eu ver aqui Vamos ver a próxima missão Que a gente tem Craft business Herber harvester Gangland Gangland tech Tal, tal, tal Quero ver essa Não, vamos Vamos ver aqui Coisa madeira A gente vai ter que pegar 20 madeiras Madeira não É Herber jelly É Borracha Ah Essas bolinhas Que caem aqui Então a gente vai ter que Minerar árvore E até achar borracha Eita, mano Tem cara Eita, tem bloco Tem bloco Tem bastante bloco ali É o que eu preciso É o que eu preciso Bloco do grandão Pro de você Tomar cuidado Com esse grandão aqui Que esse grandão é brabo Cadê a coisa dele? Pegar perto dele Beleza Eita, mano Eita, mano Esse maluco me estragou Bastante, velho Caraca, mano Beleza Eu consegui pegar Umas coisas desse Mas esse maluco Me estragou bastante, mano Na real Vou ter que me reparar Fiquei sem nariz, mano Vou ter que me reparar, mano Eita, mano Esse cara Deu uma estragada Em mim mesmo, cara Coloquei até um negocinho Aqui pra me carregar Vou pegar aqui De volta Mano, ele me quebrou Várias armas Ah, várias Várias Ele quebrou aqui Atrás Duas armas Atrás Uma na frente Beleza Vamos abrir o inventário Aqui Vamos reparar Esse cara aqui Vamos pegar mais uma missão Não Eu nem fui fazer a missão, mano Eu tenho que fazer a missão ainda Ah, nossa Tenho que minerar as madeiras Ainda Beleza Consegui, galera Só tô lotado de coisa aqui Vamos levar lá Eita Eita, mano O que é isso aqui, velho? Caraca, mano O que é esse negócio aqui, mano? Que louco, mano O que é esse negócio? Tá, vou levar lá Pra perto da base, lá Cara, a gente vai começar A fazer umas basezinhas agora A gente vai ter que colocar Vários itens e tudo mais Isso aqui, pelo jeito É um canhão lançador também Mas ele deve lançar mais coisa Ao mesmo tempo Vou colocar isso aqui Pair da base E assim, ó A gente já vai tentar descobrir O que isso faz Não Tá maluco, mano? Tá maluco, mano? Eu ia me explodir O meu negócio aí, rapá Ele tinha explodido, velho Eu vou ter que colocar Umas torres de vigia Também nisso aqui, cara Agora tá começando a ficar osso Olha lá, galera Lembra aquele negocinho Que eu comprei? Você coloca ele encaixado Aqui, ó Ele manda os itens Pra dentro Isso aqui é um canhão também Ah, bacana Duas coisas aqui Uma coisa que eu posso usar Eu posso aliviar Meu canhão de troca Outra coisa que eu posso Montar uma basezinha Mais próxima Da minha base de exploração E pelo que eu entendi Deixa eu pegar uns blocos aqui Olha, eu acho que ele envia Mais rápido Que a outra estação Ah, ele envia de 4 em 4 Eu acho Não, de 2 em 2 Não, acho que é de 1 em 1 mesmo Sei lá se ele tem mais capacidade Ou não Agora eu vou tentar fazer o seguinte Eu vou tentar fazer uma torre De combate, tá ligado? Pra defender isso aqui Porque vocês viram que a nave Tava lá destruindo esse negócio Eu vou tentar fazer uma torre mais legal Deixa eu fazer uma outra coisa Eu acho que eu posso Tem uma coisa aqui Posso mandar esse bloco pro inventário Beleza Ah, acho que eu consigo colocar Qualquer bloco no inventário Ah, moleque Dá pra encaixar tudo Uma coisa só Tá, deixa eu ver se eu consigo Fazer uma torrezona aqui O que é isso aqui? Manufacturing Enfinaria O que é isso faz, mano? Isso aqui vem daqui E vai pra lá Será que isso aqui Esses bloco Eu lembro que tem alguma coisa De fábrica Dentro do 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 TerraTech, tá ligado? Talvez se a gente colocar Esse cara aqui assim, ó Não, tem que testar Alguma coisa daqui, galera Vai entrar aqui E vai sair pra cá Então se eu fizer isso aqui Colocar aquele bloco lá Teoricamente isso aqui Vai entrar daqui pra lá Refina e vai pra lá Deixa eu tentar aqui Pegar algum bloco de madeira Pra ver se ele refina Ah Aí o que acontece O bloco processado A gente ganha mais dinheiro Não sei se vocês estão vendo ali Deixa eu ver se eu consigo Ah, mano Aí começa a ficar interessante A gente consegue processar o bloco Eu tenho mais coisa dessa no inventário? Não Acho que eu só tenho Isso aqui é uma torre? Ah Ah, isso aqui é uma torre Ué, isso aqui faz o quê? Ele recebe item também, pelo jeito Ah Isso aqui eu acho que é um gerador, mano Vou pôr esse cara aqui do lado Aqui só por enquanto Mas se eu não me engano Ele é um gerador que ele gera energia Então teoricamente Se a gente tiver um gerador comigo E tiver uma bateria Ele vai gerar energia pra bateria É, só que madeira não funciona É, eu teria que achar alguma outra coisa Que faz isso funcionar com o gerador, mano É que nem um gerador solar Só que esse cara aqui Às vezes ele funciona No esquema Deixa eu só colocar ele aqui do lado E ver se ele funciona Vou pegar esse cara daqui pra cá, ó Vamos ver se ele faz alguma coisa Ah, ele tá gerando Ele só não gera Quando tá encaixado no meu bloco Beleza, hein, tio Aí Aí eu fiquei triste, hein, mano Da hora, hein, velho Tá, vamos ver o que tem de bom Aqui no meu inventário Ou na loja pra gente comprar Pra ver se tem alguma coisa a mais Em relação a isso aí Olha aí, mano Isso aqui é loja? Isso aqui é meu inventário Ó, quer ver como tá carregando? Se eu colocar esse cara aqui Ele vai carregar a bateria E se eu quiser também ligar esse cara aqui A vantagem disso Que ele independe do De energia Ele vai depender dos blocos Que eu trouxer pra ele Vai ter que fazer buffer e tal É mais complexo Tá começando a ficar complexo o jogo Complexo Sim, mais ou menos, né, mano Mais ou menos Olha o que tem de bloco aqui Pra gente comprar Tem outra refinaria E outro desse cara aqui Vamos montar ali do lado Esse cara aqui na real Vou deixar ele por aqui Por enquanto Deixa eu guardar ele no inventário Eu não vou usar esse cara por enquanto Tá, pegando meu inventário aqui, ó Vamos colocar esse cara de volta aqui Pra pegar os itens lá E vamos fazer um outro Desse lado aqui, ó Não vai encaixar Porque eu não tenho os transportadorzinhos ainda Vou desencaixar desse lado aqui, ó Ah, Anofax Como é que você sabe isso? Na verdade que eu já joguei esse jogo Eu sei como é que ele funciona E na verdade porque Tem as setinhas aqui Que mostram, tá vendo? Vou colocar esse cara aqui Aqui assim, ó Show Mas falar pra você Que tá muito melhor esse jogo Do que tava, mano Em questão disso aqui, velho Ah Temos uma fabriquinha agora, mano Uma fabriquinha Tá, é o que eu falei Eu quero setar uma torre de vigia aqui Galera, até voltei aqui Pra descobrir como é que era Esse negócio aqui Ele tem um Ele tem uma player tech aqui Que cal... Regula ele, tá vendo? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui Colocar isso tudo no inventário Porque, mano Não adianta nada eu ter isso aqui Eu vou levar pra lá, mano Tá fazendo o que aqui, mano? Vamos levar lá pra casa Porque... Aí fica mais fácil O rolê Sério, meu? Que você vai me levantar assim? Ah, show de bola Vamos voltar pra lá Galera Finalmente conseguiu construir Nossa torrinha aqui Você não consegue controlar ela Você pode até colocar um controlador Pra você conseguir construir melhor Porque senão fica muito chato Mas você constrói ela aqui Ela vai virar E atacar o mob Que você quiser Você pode mudar aqui O... Acho que... Proteger... Acho que ela protege normal Se alguém atacar ela protege Eu deixei um gerador nela De coisa Uma bateria O gerador de escudo E um de vida Então ela vai se regenerar E vai ter o escudo também Então a ideia é proteger esse cara aqui Mas... Hoje o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que tenham gostado Se gostou, como sempre Você quer deixar o like aí Não esquece de compartilhar E se inscrever no canal É isso aí, galera Muito obrigado a todos Por ficar por aqui Um grande abraço Valeu, falou É... Fui!